Diretor teatral e professor do Departamento de Direção da Unirio, André Pais de Leme já assinou mais de 50 encenações. Foi o coração que ligou a Portugal quando se apaixonou e casou com uma portuguesa e agora, entre o gosto que desenvolveu pelo nosso país e os projetos profissionais que tem por cá, divide, ou como ele próprio diz, multiplica o seu tempo entre Portugal e Brasil. Nós estivemos com André Pais de Leme e assistimos à estreia da peça que encenou por cá, que chama-se Imagino, Que o Diabo Seja Cego, Sordo e Muto, de Nelson Rodrigues. Quer ver? Quem, nos dias que correm, pretende seguir a área do teatro no Rio de Janeiro tem basicamente duas opções. Ou vai para a Unirio ou para a Faculdade da Cidade. Em ambos os casos, não conseguirá escapar aos ensinamentos de André Pais de Leme. Esse espetáculo é uma coletânea de crônicas do Nelson Rodrigues. A ideia de fazer o Nelson Rodrigues é especialmente em função da minha atração pelos textos dele e porque, coincidentemente, nós tínhamos no elenco desse grupo seis mulheres. Então, as crônicas serviam especialmente para dar um espaço para cada uma das atrizes protagonizarem uma história. Convidamos mais três atores e criamos o Que o Diabo Seja Cego, Sordo e Mudo, que é uma expressão portuguesa, bastante popular, que coincide com a nossa expressão no Brasil, quando a gente diz isola alguma coisa que a gente não quer que aconteça. Esse espetáculo são seis histórias de seis mulheres apaixonadas que revelam seus segredos, seus medos, suas paixões, seus ódios e um pouco combina a tragédia e a comédia e, em muitos momentos, vale a pena registrar que o Diabo Seja Cego, Sordo e Mudo e que não aconteça conosco aquilo. Não conhecia nenhum destes atores, destes jovens atores. Como é que foi a sua interação com eles? Olha, a gente primeiro teve um período de três semanas onde eu tive a oportunidade de conhecê-los, observá-los, através de leituras, de exercícios. Depois fiz uma distribuição dos papéis já em função disso e eu, particularmente, gostei muito da agilidade com que nós nos identificamos, nos entendemos. Fui muito bem acolhido. Então acho também que eu estava muito atento a conseguir um diálogo, uma comunicação, ser entendido. A língua é a mesma, mas às vezes temos diferenças que precisamos conciliar um pouco. A sua trajetória é marcada por uma combinação entre as áreas académica e artística, onde já realizou mais de 50 espetáculos. No entanto, este conceituado encenador brasileiro ainda conseguiu arranjar tempo para dar um pulinho a este lado do Atlântico e dar a conhecer a peça Que o Diabo Seja Cego, Surdo e Mudo, do famoso dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues. Muitos são iniciantes, a primeira viagem deles no palco e acho que eles reagiram com muita coragem e se colocaram com muita vida, com muito frescor. E o espetáculo me surpreendeu positivamente. O Nelson foi muito bem recebido, mais uma vez. Confirma o talento desse autor em se comunicar tão bem, de uma forma tão direta, tão fácil, tão popular. E acho que a encenação também, o trabalho dos atores, deu certo. Acho que é um bom casamento. É importante dar a conhecer os grandes autores brasileiros também ao público português? Acho que é fundamental. Esse intercâmbio de autores brasileiros e portugueses devia ser mais forte ainda. Acho que agora nós temos um festival de língua portuguesa que já acontece e certamente estimula isso. Eu acho que há espaço para muito intercâmbio ainda, muito mesmo. E quem sabe desse trabalho não nasçam também novas possibilidades de intercâmbio. A sua relação com Portugal nasceu de uma história de amor. Conte-nos lá como é que foi. Olha, o lado mais pessoal é esse. Na verdade, eu não vim aqui primeiro por trabalho. Eu sou apaixonado por uma portuguesa, que é a minha esposa, e ela me trouxe às terras lusitanas, onde eu fiquei também apaixonado e muito envolvido. Mas tudo nasceu pelo coração. Espero que pelo coração continue o resto. Que o diabo seja seco, surdo e mudo. O espetáculo Que o Diabo Seja Segue, Surdo e Mudo, levado a cabo por um grupo de jovens alunos de teatro, foi muito bem acolhido. No final, André Pais Leme não podia estar mais satisfeito com o resultado. E quem também tem já um lugar cativo no coração do ensinador brasileiro é o trio de atores portugueses Carlos Cunha, César Mourão e Ricardo Pérez, que formam o grupo Comédia à la Carte. Eu faço uma pesquisa sobre a comédia física, e esse grupo é um grupo português, sediado em Lisboa, que exercita esse tipo de linguagem. Me interessa muito poder contar com eles, quem sabe numa futura encenação de conclusão do doutoramento. Esse seria o meu interesse. É um trabalho sobre a narrativa e a comédia física. É uma comédia de improviso que explora a fisicalidade. Apesar de um oceano pelo meio, André Pais Lemos está sempre atento ao teatro que se faz em Portugal. E sempre que dá um pulinho ao nosso país, aproveita para assistir a várias peças de teatro que, muitas vezes, já têm servido de base ao trabalho que faz no Brasil. Sempre que eu posso, eu tento. O grupo dos Comédia à la Carte, os espetáculos do Chapitô, também que são espetáculos que eu me interesso por causa da fisicalidade, a cornucópia, a companhia, eu acho que grandes clássicos. E soube agora, também não tive a oportunidade de ver, mas espero em breve, do Teatro Aberto, um Brecht que estreou, que eu acho que me parece muito bom. Eu acho interessante perceber como realmente os dois palcos, no meu caso, eu conheço mais o Rio de Janeiro, como tem tantos trabalhos que podem se combinar e ainda não conseguem fazer essa ligação. Mas gosto muito de ver espetáculos aqui em Portugal, tenho sempre muita atenção, por descobrir novas possibilidades também. O último espetáculo que nós fizemos no Brasil foi Hamelin, que é um texto de um espanhol, e eu tive a oportunidade de conhecer aqui, em Portugal, foi uma montagem da Artistas Unidos, e foi uma montagem que eu vi, gostei muito, me interessei muito, e acabei encenando nos últimos dois anos no Brasil, com grande sucesso. Tivemos até o Vladimir Brista, que é um ator da TV Globo, junto na companhia, e estamos em cartaz agora. Ele nasceu aqui. Então eu acho que esse intercâmbio é saudável, sempre abre novas portas no nosso olhar, novas formas de ver as diferenças. Isso eu acho que me alimenta muito e me dá muita vontade de criar, em função desse convívio. Em Portugal ou no Brasil, aproveite para ir mais ao teatro.